Olá rapazes, beleza? Olha o JD com mais um vídeo especial para você. Olha só isso aqui, chapisco na parede, tem que ser com a superfície ou a base molhada, beleza? Olha só, você molha todo o espaço aonde você vai aplicar o chapisco. E outro detalhe, quando estiver chapiscando e que ele estiver secando, você continue molhando. Mas por que, JD? Para não queimar o chapisco na cara ficando sarinhento, tem um vídeo teste aí mostrando como a diferença da parede molhada e a parede sem molhar. E vamos lá, olha só, está vendo só? Qual o traço do chapisco? Duas latas e meia de areia, areia grossa e uma lata de carro e uma lata de cimento. Olha só, muito fácil, viu? Tem que dar o chapisco assim, ó, molinho. O povo faz, tem que ficar um chapisco bem grossão, bem aço, não há necessidade. Ó, ficando assim, ó, está ótimo. Tem profissional que nem chapisco, né? Isso aqui é rápido, né? Outro chapisco com uma vassoura, outro com uma broxa, outro com um rodo de textura. Eu gosto de usar a colher, entendeu? Uma colher de nove polegadas, fina. A colher paceta não é muito boa, para a chapiscar que é muito grossa. Mas eu achei uma paceta fina, isso aqui, ó. Ela não é grossa, só para chapiscar e rebocar, é a colher ideal. Agora aqui, ó, você está vendo que está secando já, então, o que fazer? Molhar, ó. Só não pode encharcar muito para não derreter o chapisco, porque está molhando ainda, né? Ó, isso aqui, ó, não deixa ele queimar. Você mora toda essa necessidade que foi feita, né? Toda a base que foi chapiscada. Uma vez, duas vezes, ó, pode chapiscar, é o suficiente para não chequear mais, entendeu? É isso aí, rapaziada. Eu vou ficando por aqui. Você que gostou, dá um joinha, ativa o sino aí embaixo e compartilha com seus amigos, beleza? Um forte abraço e... Fui! Fui! Tchau.